O Major Romain Filipov foi um piloto militar russo que entrou para a história ao combater o ISIS, na Síria. Era um piloto de primeira categoria, e atuava desde 2015 na Síria, onde realizou mais de 100 ataques contra as posições dos extremistas. No dia 3 de fevereiro de 2018, o Major Filipov pilotava um jato Sukhoi Su-25SM, sobre a província de Idlib. Ao realizar um ataque ao solo sobre as posições inimigas, seu jato foi atingido por um foguete lançado do solo. O Major tentou manter o avião no ar, mas foi obrigado a ejetar. Quando chegou no chão, o piloto foi cercado por um grupo de terroristas, conseguiu eliminar dois deles com a sua pistola, e para não ser capturado detonou uma granada, dizendo, isto é para vocês. O Major Filipov tinha 33 anos de idade, e foi enterrado em 8 de fevereiro de 2018 na cidade de Voronés, onde nasceu, recebendo o título de herói da Rússia.